Amandex. Seria Amandex? Nova Virgínia Fonseca? Caramba, essa pergunta não está na Bíblia. Virgínia Fonseca é a esposa do José Felipe, é o fenômeno da gente, uma das pessoas mais importantes do TikTok, do futuro do Brasil. A Virgínia Fonseca é um fenômeno, sou fã da Virgínia Fonseca, mas por que a Amandex seria a nova Virgínia Fonseca? Vamos descobrir. Entre um compromisso e outro, a campeã do BBB23 compartilhou fotos em sua rede social antes da gravação para o Fantástico. A médica foi comparada com a influenciadora digital Virgínia Fonseca. Nas imagens publicadas no perfil da vencedora, a Amanda aparece fazendo várias poses para os cliques. A médica exibiu um cabelo liso, longo e uma maquiagem, além de vestir um casaco jeans e uma saia. Na legenda da foto, ela escreveu Meu irmão, e esse glow? Seguimos com os compromissos? E aí uma galera escreveu Parece a Virgínia! E outra afirmou Sempre achei parecida desde a primeira vez que olhei ela no BBB. Amo as duas! E mais uma retrucou Eu também sempre achei elas parecidas Achei que era coisa da minha cabeça É muito bom saber que as pessoas acham a mesma coisa Eu aqui, quando eu conheci a Amandex no vídeo de anúncio de participantes Eu falei que ela parecia a Mayra Card Hoje está um programa um pouco obsessivo com a Mayra Card, mas tudo bem E aí está a Amandex Ela está com o visual novo Pô, meteu um quiroprata É outra pessoa, fenômeno Está ótima, Amandex Está ótima, está ótima Mas está parecendo qualquer influência Que passou aí por um banho de maquiagem De procedimentos Ou qualquer outra coisa que ela tenha feito Depois que ela deixou o programa Então assim, está parecida com a Virgínia? Talvez Mas eu acho que ela está parecida com a mulher padrão Que eu acho que é o que ela tem E busca ser Apesar de dizerem que não Mas está aí Está parecida com a Virgínia Está parecida com, sei lá Pega qualquer outra influenciadora aí no mesmo estilo E a gente vai achar parecida também Então, tanto faz Bom, tá bom Amandex Amandex Campeã Do BBB 23 Bom, bom Merecido Merecido Foi sensacional